Para dar mais fluidez ao trânsito, a Secretaria Municipal de Mobilidade estuda a implantação da direita livre. Desde 2021, que o Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade do condutor realizar a conversão à direita em cruzamentos semaforizados. Nos locais onde essa conversão será permitida, haverá uma sinalização, indicando como o motorista deve proceder. Sinal vermelho continua sendo proibido, o avanço dele continua sendo infração. Somente será autorizado a conversão à direita nos locais previamente sinalizados pelo poder público, pelo órgão de trânsito, no caso a SMM dentro de Goiânia. A Secretaria de Mobilidade alerta que a prioridade continua sendo a segurança dos pedestres. Por isso, cada local onde será implantada a direita livre será estudado de forma criteriosa. Serão avaliados os locais, levando em consideração o trânsito de pedestres, o trânsito de ciclistas, porque a conversão à direita, ela não é um movimento esperado nem por pedestres, tampouco por ciclistas e é um movimento novo para condutores de veículos motorizados. Além da novidade da direita livre, que já existe em outras capitais, a Secretaria de Mobilidade aposta também no fim do sinal de Três Tempos e na instalação dos motobox, que hoje já são 315 na capital. O espaço reservado para quem anda em duas rodas permite que os motociclistas saiam antes dos carros, na hora que o sinal abrir. É mais rápido, né? Não dá para fechar a gente, né? Fica mais seguro, né? Ficar na frente e sair na frente. Ficar na frente e sair na frente.